Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, eis-me na tua presença com os joelhos dobrados, Senhor, em terra. Em cumprimento com a sua palavra, Pai, que tu disseste que todo joelho tem que se dobrar tanto nos céus quanto na terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que o Senhor é Deus, ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, te agradecendo, ó Pai Eterno, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor concedeu para mim, para todos nós, ó Deus Poderoso, graças te dou, Senhor, graças te damos, por mais esta noite que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, pelos livramentos que o Senhor fez com cada um de nós durante todo o dia, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, ouve o meu clamor, ouve a minha oração, ouve a nossa oração do teu reino de glória, Senhor, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, ouve, Senhor, os nossos clamores aqui deste globo terrestre, quantas pessoas estão necessitadas, Senhor, quantas pessoas estão precisando, Senhor, da tua benção, de um milagre em sua vida, ó Deus Todo-Poderoso, de uma porta aberta na terra para eles, o Senhor tem o poder, todo o poder foi dado para o Senhor, tanto nos céus quanto na terra, depois da sua ressurreição, Jesus, e tu falaste com os teus discípulos, o que nós pedimos em teu nome, o Senhor faria para cada um de nós, ó Deus Todo-Poderoso, eu entrego nas tuas mãos, todas essas pessoas, mais de duas mil que têm acompanhado o canal, Deus é muito bom, ó Senhor dos Exércitos, entra com providência em suas casas, abençoa, Senhor, esposos e esposas, filhos e filhas, as famílias, Senhor, ajuda pelo amor do teu santo nome, Senhor, preparas o necessário para cada um, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, entra com providência em nome do Senhor Jesus nessas casas, opera os grandes milagres, Senhor Deus Todo-Poderoso, e o teu nome será glorificado, ó Deus Todo-Poderoso, ouve o meu clamor da tua glória, ouve a minha oração, Senhor, ouve os nossos clamores, nos atende, Senhor, nos socorre pelo amor do teu nome, ainda te peço nesta oração, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, por aqueles que estão internados nos hospitais, Senhor, tantas pessoas idosas, quantas criancinhas, os recenaicidos, ó Senhor dos exércitos, se tu quiseres, agora mesmo, Senhor, tu pode enviar o teu anjo libertador da tua glória, para entrar nesses hospitais, Senhor, fazer a cura dessas pessoas, desses nossos irmãos e irmãs, Senhor, dando saúde material, e muito mais ainda, saúde espiritual, e o teu nome será glorificado, eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, em nome do meu Mestre, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o nosso Mestre, ó Jesus Cristo, Filho de Deus, nós te rogamos aqui desta terra, porque nós temos necessidade, Senhor, da tua presença, de um milagre, Senhor, de uma benção, de uma libertação, o Senhor tem poder, Senhor, bendito seja o teu nome, agora eu peço, Senhor, entra, Senhor, com providência, Senhor, expulsa para bem longe, todos os espíritos que não fazem parte contigo, Senhor, espírito de prostituição, espírito de fornicação, espírito de adultério, ó Deus, espírito de feitiçaria, espírito de idolatria, ó Senhor da glória, expulsa para bem longe, em nome do Senhor Jesus, espírito de mentira, Senhor, o Senhor tem o poder, Senhor, de expulsar esses demônios, para bem longe, ó Pai eterno, eu estou pedindo em nome do Senhor Jesus, por essas pessoas, Senhor, que assassina as outras pessoas, por essas pessoas viciadas, drogueiros, drogueiras, essas pessoas que são viciadas em bebidas, ó Senhor dos exércitos, tu tem o poder, Senhor, de arrancar esse maldito vício, que é um espírito das trevas, e mandar para bem longe, Senhor, dessas pessoas, curá-los, salvá-los, pelo amor do teu nome, Senhor, se for predestinado à vida eterna, o Senhor tem o poder, de trazer para o caminho do teu filho Jesus Cristo, ó Deus dos santos profetas, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Pai, nós confiamos no Senhor, nós confiamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que o Senhor proverá tudo na nossa vida, Senhor, agora lembrando também, no que o salmista Davi falava, nós somos felizes, porque nós temos o Senhor como nosso pastor, pois o Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará, preparas uma mesa perante os nossos inimigos, Senhor amado, unja as nossas cabeças com teu óleo sagrado, para que possamos enfrentar, Senhor, com esse teu poder, essas trevas malditas, Senhor, esses espíritos malditos das trevas, Senhor, o Senhor tem o poder de derramar sobre nós, para que nós possamos lutar, Senhor, nesta batalha, sem parar, Senhor, invencivelmente, vencendo, Senhor, levantando a bandeira da vitória, que é a tua palavra, que nos fortalece, nos dá força, nos dá virtude, nos dá vigor, Senhor santo e poderoso, traz esperança para nós, a paz e a alegria, bendito seja o teu nome, e o teu nome será glorificado para sempre, expulsa para bem longe, todos esses espíritos imundos, Senhor das trevas, que perturba as pessoas nesta terra, Senhor, muitos estão sendo tentados, perseguidos, Oh, Senhor amado, mas tu tem poder, Senhor, de derrubar esses demônios por terra, tira a maldição, Senhor, da vida dessas pessoas, e o teu nome será glorificado, coloca a benção, Senhor, dentro dos vossos corações, abençoa, Senhor, toda a irmandade em geral, todos aqueles que têm se esforçado, têm procurado fazer a tua vontade, Senhor, tu sabes, Oh, Deus, que religião não salva ninguém, o que salva é um coração puro, leal, diante da tua presença, sincero, Oh, Senhor dos exércitos, tu deixou o mandamento para nós, os mandamentos, levando em dois, Senhor, amando a ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, e o próximo como a nós mesmos, quando o Senhor fala o próximo como a nós mesmos, é porque nós temos que perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, Senhor, aqueles que nos criticam, aqueles que nos calunham, Oh, Senhor, perdoa todos eles, porque não sabem o que falam, não sabem o que fazem, porque se soubessem, Senhor, não falavam, não faziam, Senhor, não deixam eles que eles venham pecar, Senhor, na tua presença, porque existe dois livros, o livro das boas obras, todos aqueles que praticam as boas obras, vai para o livro das boas obras, todos aqueles que praticam as más obras, vai para o livro das más obras, Senhor, não deixe, Senhor, que praticamos as más obras, mas que praticamos as boas obras, Senhor, para que possamos um dia, herdar, Senhor, a cidade santa, herdar a vida eterna contigo aí no céu, Senhor, na tua glória, com os santos anjos, Pai, conheceu o Senhor Deus face a face, nosso amado Salvador, Jesus Cristo, nosso Mestre, ó Deus Todo-Poderoso, perdoa as nossas faltas, Senhor, as nossas imperfeições, somos fracos, somos imperfeitos, Senhor, na tua presença, mas nós temos certeza que o Senhor é forte para nos fortificar, o Senhor é perfeito para nos aperfeiçoar, bendito seja o teu nome, é a tua palavra potente, Senhor amado, a tua luz divina, que nos fortifica na graça do teu Filho, Jesus Cristo, que nos aperfeiçoa, Senhor, que chegaremos até ser fiel diante da tua presença, para que quando o Senhor voltar, que está próximo esse glorioso dia, possamos subir para encontrar com o Senhor nas nuvens, Senhor, muitas graças eu dou ao Senhor por tudo, pedindo estas bênçãos, e os teus anjos da tua glória, Pai, que o Senhor envie os teus anjos, Senhor, para nos guardarem de todos os perigos, de todos os males que está neste mundo, acampa teu exército celestial, Senhor, em volta de nossas cabeceiras, em volta de nossas casas, materiais e espirituais, nos guardando de todo o perigo eminente, ó Deus dos santos profetas, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, a ti rendo graças por tudo, Pai, gratidão, Senhor, que tem feito na minha vida, na vida de todos nós, pedindo estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, o teu amado Filho, que é bendito para todos sempre, amém, amém, Senhor Jesus. Deus.